A AGP, que é a agência estadual do sistema penitenciário de Mato Grosso do Sul, vai iniciar, já iniciou na verdade, uma fiscalização in loco aqui no Estado para verificar essa questão das tornozeleiras eletrônicas, das pessoas que utilizam essas tornozeleiras. A gente acompanha esses detalhes agora na reportagem da Daiane Oliveira. O monitoramento no Estado existe há cerca de seis anos e antes era realizado apenas de forma eletrônica. A criação do GAFIP, Grupamento de Ações e Fiscalização Penitenciária, tornou possível a fiscalização por meio de uma equipe que vai até os locais onde há pessoas monitoradas com tornozeleira. Eletronicamente, com a criação do Grupamento de Ações e Fiscalização Penitenciária, possibilita o deslocamento até o monitorado, onde ocorreu a violação, com caráter educativo, orientativo e, dependendo do caso também, pode ocorrer, de acordo com o compromisso da Corregedoria do Tribunal de Justiça, o recolhimento desses monitorados à unidade funcional. Três Lagoas tem atualmente 72 pessoas que cumprem medidas judiciais monitorados por tornozeleira eletrônica. A fiscalização, que acontece agora em todo o Estado, busca pela melhor excelência e eficácia no serviço. Outra função também do grupamento é a busca de equipamentos que são retirados e jogados em locais que nós consideramos como hostil, onde a equipe faz o deslocamento, a busca, encontrando o equipamento, ele volta para o estoque da unidade de monitoramento, trazendo economia aos cortes públicos. A fiscalização visa ainda melhorar a segurança da sociedade e reduzir o número de violações de pessoas monitoradas com tornozeleira e diminuir o quantitativo de regressões de regime e decretação de prisão preventiva por descumprimento de medidas judiciais. Segundo o diretor da Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual, Ricardo Teixeira, o serviço de monitoramento adotado em Mato Grosso do Sul é referência para todo o país, segundo o Departamento Penitenciário Nacional. Então, todo esse contexto atual melhora as atividades operacionais da unidade de monitoramento, trazendo maior efetividade na monitoração eletrônica do estado do Mato Grosso do Sul, que atualmente já é considerado pelos órgãos, como por exemplo o Departamento Penitenciário Nacional, como uma referência para os demais estados. A equipe responsável pela fiscalização em loco recebe treinamento adequado para o desempenho das funções. Nova Andradina foi a primeira cidade a receber a fiscalização nesta nova modalidade. Em Três Lagoas, já foram destinados policiais do sistema prisional para o monitoramento.